Pediram a cassação do bolsominio que ameaçou o Evandro Leitão, só que o problema aqui não é as ameaças que ele fez ao Evandro Leitão, mas sim por maltratos aos animais. Quem pediu a cassação junto ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, foi o Conselho Nacional de Farmácia Veterinária do Ceará. O que é que acontece? Esse cidadão de bem aqui, Deus, Pátria, Amor e Família e Liberdade, defensor dos velhos costumes, da família tradicional, fez um vídeo e postou em suas redes sociais, onde segurava um leitão, um porcozinho, e ali puxava o leitão pela orelha, forçava o joelho em cima do porco, enquanto o porco tentava se livrar das mãos desse cidadão de bem, para não falar outro nome, e ainda falava que era em homenagem ao leitão, dizendo que iria degustar o leitão. Não, vocês imaginam qual era o sentido, não era copiada para o Evandro Leitão. O vídeo bombou nas redes sociais, o Conselho Nacional de Farmácia Veterinária está pedindo a cassação do cidadão. Outros deputados de partidos aliados ao Evandro Leitão, entraram com denúncia contra esse cidadão de bem aqui, por maltratos aos animais, né? Interessante, né? Defensor da família tradicional, dos velhos costumes, valentão, valentão, porque ele estava lá com ameaças para o Evandro Leitão, e aí vem tirar proveitos em cima de um porcozinho, porque ele não tenta saltar no chifre de um touro, sabe? Daqueles bem valentes que o pessoal coloca nas touradas, aqueles touros que ficavam de frente aos quartéis, você lembra, né? Não tinha uma boiada que ficava de frente aos quartéis, porque aquele não salta no chifre de um boi daquele ali, né? Para se exibir nas redes sociais. Agora vai pegar um porquinho, um leitãozinho, que não tem como se defender, é desse tamanhão, porque aquele não procura um touro, sabe? Um touro daqueles bem chifrudo, que ficava andando por aí, pastando de frente aos quartéis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho